Seu Edgar passa com frequência pela Avenida 64, esquina com a Avenida Paulista no Jardim Panorama. E toda vez ele precisa fazer um rali. Isso porque os buracos tomaram toda a rua. Desviando dos buracos, quando não as pessoas passando no cantinho das guias para desviar do buraco também, está difícil. Mesmo o endereço sendo na Avenida 64, o Fernando até evita passar no buraco. Evita para não estragar a moto, né? E é ruim que a gente tenha medo de cair, porque o que anda de moto é pior, né? Moto é pior que carro. E histórias de prejuízos por conta dos buracos são frequentes. Quebrando as moras e os amortecedores por causa dos casos dos buracos, aí fica difícil a gente trabalhar, né? Eles ficam em frente à casa do seu Renê, que além da dificuldade de sair da garagem, ele tem que conviver com o mau cheiro e a sujeira. De verdade, minha casa é um depósito de lixo, porque o que vem dos dois lados fica parado aqui na frente da minha casa. Eu gasto mais água tomando conta do lixo dos outros que o meu próprio consumo. De acordo com os moradores, esses buracos já estão aqui há aproximadamente cinco anos. Várias solicitações já foram feitas à prefeitura e até mesmo aos vereadores, mas nenhuma providência foi tomada. A gente vai lá, faz requisição para conserto aqui, nunca vem uma vez. Só arrumaram com as pedras, mas mesmo assim a chuva já levou, já foi, já acabou. Está do mesmo jeito. A gente vê eles fazendo tantas coisas aí para os bairros afastados aí e aqui mesmo está abandonado. Então, já está ajudando. Obrigado.